Esta é a Voz do Brasil. O Brasil tem uma nova Constituição e começa a viver um novo tempo. Presidentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário prestam juramento ao novo texto constitucional. A sessão de promulgação da nova carta durou 2 horas e 10 minutos, com discursos do senador Afonso Farinos, representando os constituintes, e do deputado Ulisses Guimarães. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda o Brasil! A Voz do Brasil. Há 80 anos contando a nossa história. A Voz do Brasil. Há 80 anos contando a nossa história.